No cenário atual do YouTube, ter uma edição de qualidade é essencial para se destacar. É necessário ter uma edição dinâmica capaz de capturar a atenção do público. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Assista até o final para não perder nenhum detalhe e aprender a criar vídeos incríveis para o seu canal. Seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Fala, maker, beleza? Eu sou o Dark e vou te guiar nesse tutorial de edição. E nesse vídeo eu vou te ensinar o conceito e como eu faço as minhas edições na prática. Mas assim, aprenda tudo o que eu vou te ensinar aqui, mas lembre-se de criar algo próprio, com o seu estilo e personalidade. Eu fiz uma enquete para saber por onde os inscritos preferiam aprender, se era pelo computador ou pelo celular. E deixar um comentário se preferiam um programa gratuito ou profissional. A maioria votou por computador em um programa gratuito. Então eu preparei esse tutorial seguindo a sugestão de um inscrito aqui do canal, que é o Ronaldo Mota, que comentou dando a sugestão de usar o CapCut. Porque ele tem tanto para computador quanto para celular. E vamos editar. Para começar, instala o CapCut aí no seu celular ou no computador. Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui no site do CapCut, a gente vai ter que vir aqui em cima, em ferramentas. E aqui você vai ver, ó, editor de vídeo. Existe o editor de vídeo online, que você vai editar direto pelo navegador, sem precisar instalar nada ali no seu computador. Tem o editor de vídeo para desktop, que é o que eu recomendo. Você baixar, instalar e usar o aplicativo já direto no seu computador. Que deixa até um pouco mais leve do que eu usar direto no navegador também. E tem para editar pelo celular. Que se você clicar aqui, aí você pode baixar tanto para o iPhone quanto para o Android. Baixe e instale aí. Ou use direto no navegador, como você preferir. Mas vamos lá, vamos começar a edição. Quando você iniciar o CapCut, você vai dar de frente com essa tela. E aqui, a gente vai começar um novo projeto. É só clicar aqui em cima. Aí vai te mandar para essa tela, que é a nossa área de trabalho. Aqui, você vai ver alguns ícones aqui na parte de cima, que no celular vai ficar no rodapé, ali embaixo. A gente tem aqui a área de importação. O reprodutor aqui vai ser a visualização, onde vamos ver tudo que a gente está animando ali no projeto, ali na nossa timeline. Aqui em detalhes, você vai ver as propriedades de cada arquivo que a gente arrastar aqui para dentro da linha do tempo. E aqui é a nossa linha do tempo. Então, para esse tutorial, praticamente uma videoaula aqui bem completa que eu vou fazer para você, eu vou dividir em algumas etapas. E essas etapas vão ficar para você separado aqui na descrição, que vai ser para te ajudar. Tipo, ah, eu já sei fazer isso, eu vou pular para a próxima. Ah, eu já fiz o tutorial todo, mas esqueci como que eu faço a parte do lettering, eu posso ir direto para o lettering. E a gente vai fazendo assim. Eu indico que assisto o vídeo todo, não só por conta da minha retenção, mas porque cada um tem uma forma de editar. Então, quer dizer, na hora que você assistir, pode ser que o que eu sei some com o que você sabe, e você consegue fazer algo muito melhor, reduzir o seu tempo de produção, e assim vai. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui importando. A gente vai clicar aqui em importar, e você vai ver que eu tenho aqui alguns vídeos que eu já deixei separado, e o nosso áudio, eu separei os vídeos por números, para facilitar o processo aqui do tutorial, e para encontrar mais fácil também o vídeo, saber qual que vai entrar primeiro, qual que vai entrar segundo, porque quando a gente baixa o vídeo ali do Pex, ou do Pixabay, ou qualquer outro banco de imagem, você vai ver que vai vir com nome genérico, e às vezes isso pode te confundir aqui na hora de achar, e tem thumbs que você vai olhar aqui, e você não vai entender, gosta daqui, não tem como saber o que é esse vídeo aqui, sem clicar para assistir, e tudo isso vai te consumir um pouco de tempo. Se você tem que trabalhar de uma forma mais rápida, vai perder tempo à toa. Tipo, já baixa, já deixa numerado, esse foi o primeiro vídeo que eu baixei, esse foi o segundo vídeo que eu baixei, vai ficar mais fácil para você encontrar e saber qual que você vai ter que usar. Eu vou selecionar todos aqui, e você pode ver que já entrou tudo no nosso projeto. Tem aqui os vídeos e o áudio. Eu vou deixar o link aqui na descrição, com os sites que eu uso para baixar os vídeos gratuitos, que praticamente é o Pixabay e o Pexel. E assim, você vai clicar aqui no primeiro vídeo, arrastar aqui para baixo, e vamos arrastar o áudio aqui também para a nossa timeline. Esse áudio que eu estou usando aqui é o áudio daquele vídeo anterior, mais motivacional, que eu coloquei aqui no canal. A gente vai trabalhar a introdução dele até a vinheta. Mas por que eu vou trabalhar só a introdução, só o início do vídeo? Trabalhar o vídeo completo aqui ia ficar muito grande, ia ficar muito chato, e ninguém ia ter paciência de assistir. Essa é a verdade. Às vezes eu recebo mensagens aqui, grava a sua próxima edição enquanto você trabalha, e você já vai ter um vídeo pronto para colocar aqui no YouTube. Não é assim que funciona, gente. Vocês podem ver que o meu trabalho, eu faço com o maior cuidado possível. Eu coloco o zoom ali para você ver o que eu quero que você tenha atenção. Coloco um efeito de áudio para chamar a sua atenção para um lado, um movimento para chamar a atenção para o outro. Coloco uma seta mostrando onde você tem que ir. Coloco o texto escrito com o botão que você tem que apertar. Então agora imagina só, se eu gravo um processo de edição inteiro meu de vídeo, que eu levo horas, tem vídeo que eu levo dias, tem vídeo que eu levo semanas fazendo. Esse vídeo, por exemplo, está dando muito trabalho para fazer essa edição. Então você vai ver que não é um processo muito fácil. E é por isso que não tem tantos canais que trabalham um vídeo bem editado, porque realmente é um processo trabalhoso, que leva tempo, mas na hora de aprender mesmo as pessoas ficam com preguiça e acabam procurando ali uma inteligência artificial que faz um vídeo sozinho, que faz a thumb sozinho, que coloca uma trilha, que coloca o efeito sonoro, que coloca o efeito nos vídeos, finalize e já suba para o YouTube enquanto ele fica deitado assistindo televisão para receber no final do mês. E é lógico que ele não vai conseguir fazer isso, até porque o YouTube não quer isso. O YouTube quer vídeo de qualidade que vai atrair mais pessoas para a plataforma. Como eu já trabalho com isso há muito tempo, eu já estou acostumado a trabalhar com edição e eu tenho o meu processo e é isso que eu vou ensinar aqui para você. Aqui embaixo você vai ver que eu tenho algumas lacunas nesse áudio. E essas lacunas são espaços que eu deixo entre uma mudança e outra para eu já saber aonde eu vou colocar alguns cortes de imagens. Isso facilita um pouco para mim na parte de edição. Vamos fazer os primeiros cortes e eu vou te mostrar como funciona aqui esse processo de inserção e corte de imagens. Esse primeiro vídeo, você pode ver que se eu arrastar aqui a agulha, você vê aqui no reprodutor o processo ali funcionando. Você pode apertar aqui no botão de play, que ele vai passar sozinho e se você apertar de novo ele vai dar o stop e vai parar. Aqui a gente tem a proporção, que eu acho importante te mostrar aqui, porque às vezes você quer criar ali um short. Então a sua proporção é diferente. Essa original é a proporção do YouTube. Você pode clicar em personalizado e colocar o tamanho que você achar ideal, se quiser fazer 4K. Esse aqui, principalmente esse aqui, é o 1080p, que já é o que todo mundo usa ali para o canal praticamente. Para shorts, é interessante esse aqui, 9x16, que ele já vai deixar nesse formato aqui. Porém, você vai ter que esticar o vídeo, tipo assim, clicar nessa bolinha e arrastar. Você vai esticar ele, posicionar onde você quer, só clicar em mover também, coloca onde você achar interessante. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou voltar para o tamanho original, que é o tamanho que a gente vai fazer esse vídeo. Então vamos lá, a gente tem aqui algumas ferramentas de dividir, tá vendo? As ferramentas de corte. Se eu apertar nessa daqui, ele vai simplesmente cortar o vídeo e apagar tudo que tem aqui na esquerda. Se eu clicar nesse aqui, ele vai dividir o vídeo e vai excluir o que está na direita. E esse aqui vai simplesmente cortar. Cliquei, cortou. Vou dar um Ctrl Z, clicar nesse daqui e você vê que ele já deleta a outra parte. Isso facilita muito também aqui. Eu realmente achei esse programa muito bom, ainda mais para quem está começando. Confesso que é a primeira vez que eu estou usando ele aqui para ensinar para vocês e vou usar ele mais vezes. Eu realmente gostei para algumas coisas e ele ajuda bastante, coisa que em outros programas mais profissionais te daria um pouco mais de trabalho para fazer. Então vamos lá, você pode ver também, vou cortar esse daqui e aqui a gente tem umas ferramentas de imã. Essa primeira ferramenta serve para o seguinte, se eu arrastar para cá e soltar, ele volta e gruda nesse primeiro aqui, porque ele está com esse imã ativado. Se eu soltar esse imã e puxar de novo, quando eu solto, ele fica. Mas se eu apertar, ele volta. Esse outro imã aqui, se eu arrastar aqui, você pode ver que quando chega na agulha, ele dá uma travadinha. Então às vezes se você não quiser cortar e quiser só arrastar, você consegue soltar ele na agulha. Você consegue, tipo, se esse aqui estiver desativado, você consegue arrastar ele, parar ele na agulha, onde você quer, está vendo? Se estiver desativado da agulha, você passa direto e não dá essa travadinha. Então você não consegue travar onde você quer. Então esses imãs aqui ajudam bastante. Vou deletar, vamos puxar aqui o segundo vídeo. E esse eu vou fazer dessa forma, vou arrastar com a agulha para você ver e soltar aqui, está vendo? Na agulha. E já vou puxar o terceiro vídeo aqui também. Como eu já deixei esses cortes aqui, eu já tenho um pouco de noção aonde tem cada pausa e troca de vídeo. Que esse aqui, por exemplo, termina aqui, nesse buraquinho. Mas eu vou dar um play aqui para a gente escutar e ver como que está ficando essa parte. Todos os dias, você se senta na frente do seu computador ou pega o seu celular e assiste vários vídeos no YouTube. É uma rotina iniciante, um labirinto de canais que prometem revelar o segredo do sucesso. Aí você pode ver que a gente já conseguiu fazer algumas trocas. Aonde eu falo de computador, eu coloquei a imagem da menina abrindo o computador. Como eu falo aqui, todos os dias você pega o computador. Então a minha ideia era, está amanhecendo, a menina coloca o computador aqui. Ou pega o celular. Aí está o menino com o computador e o celular ao mesmo tempo. Achei interessante essa imagem. Aqui já é o cara meio perdido. Que ele está assistindo, assistindo aqui nesse labirinto preso no celular. Então a ideia é essa. A gente vai ter que ir escutando o áudio e procurando essas imagens lá no site do Pixabay. Ou no site do Pexels. Ou qualquer outro banco de imagens. Que eu já vou deixar aqui na descrição, mais uma vez lembrando. Para você poder encontrar o que tem a ver com o que você está falando aqui. Você pesquisa lá, acha, faz o download. Puxa aqui para dentro do seu projeto e vai colocando. Aí você vai escutando e vendo onde você vai fazer essas trocas de imagens de acordo com o áudio. Essa parte do processo é só isso. Eu faço primeiro dessa forma. Eu não me preocupo em qual vai ser a transição que eu vou usar. Eu não me preocupo qual efeito eu vou colocar em cada coisa. Primeiro eu vou fazer toda a inserção para facilitar e agilizar o nosso trabalho. E é isso aí. Eu já separei aqui todas as imagens. Já coloquei cada uma na sua posição. E cortei o áudio. Que é até onde que a gente vai fazer essa edição só. Eu vou dar um play e você vai ver como que está ficando agora passo a passo. Todos os dias, você se senta na frente do seu computador ou pega o seu celular e assiste vários vídeos no YouTube. É uma rotina viciante, um labirinto de canais que prometem revelar o segredo do sucesso. Você assiste vídeo após vídeo, observando qualquer informação na esperança de dar vida ao seu próprio canal. No final do dia, a sua mente está cheia de ideias promissoras, visões de vídeos que poderiam atrair uma comunidade de seguidores leais. Mas quando o dia amanhece, você se vê de volta a estaca zero, preso nesse ciclo sem fim. Algo inexplicável impede que você dê o seu primeiro passo, mesmo com todo o conhecimento adquirido. O tempo passa, meses se transformam em anos, mas você continua parado aí, no mesmo lugar. Uma força invisível parece te prender, criando uma teia virtual da qual é difícil de escapar. A angústia e a frustração crescem, e você se questiona por quê. Mesmo aprendendo tanto, você ainda continua sendo apenas um espectador e nunca se torna o protagonista da sua própria história. Mas o que te segura? Será o medo de ser julgado ou rejeitado? Ou talvez a comodidade de se contentar em ser apenas um espectador, sempre buscando conhecimento sem nunca aplicá-lo? Enquanto observa os outros alcançarem o sucesso que tanto deseja, você se pergunta se conseguirá escapar desse ciclo vicioso. O relógio continua a avançar implacavelmente, e a escolha é só sua. Seja bem-vindo ao canal Darkmakers. Você pode ver que eu já coloquei tudo na posição certinha, que já tá tudo de acordo com o que eu estou falando no áudio. Eu não vou disponibilizar esse áudio pra você e nem essas imagens. Você vai criar o seu próprio áudio, gravando sua voz ou com voz neural, do jeito que você achar melhor pra você fazer o seu vídeo. Você criar sem ficar preso no que eu estou fazendo aqui, porque é assim que você vai aprender. Preste atenção em cada detalhe que eu tô fazendo, ou por que eu tô fazendo, e você vai conseguir editar qualquer tipo de nicho. Canal de opinião, web dops, qualquer tipo de vídeo que você quiser, você vai conseguir editar com bastante qualidade, seguindo esse tutorial certinho. Bom, com todas as imagens já nas suas posições, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver se todas as imagens estão no tamanho certo, porque tem algumas igual aqui, tá vendo? Tá dando uma margenzinha, preenta em cima e embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, e aqui na lateral a gente tem a propriedade desse arquivo. A gente pode aumentar ou diminuir a escala, deixando na posição que a gente quer. E a gente já vai trabalhar, por exemplo, aqui, nesse primeiro. Aqui na escala, a gente aqui na lateral tem um losango, que é o nosso keyframe, tá vendo? O quadro-chave. Se você clicar nele, você vai criar um aqui, tá vendo? Arraso pra um lado, arraso pro outro, onde eu quiser. Vou deixar ele bem aqui no início, que vai ser essa escala no início do vídeo. Mas aqui pro final do vídeo, eu quero que esse vídeo tenha um zoom, chegando até aqui mais ou menos. Mas vai ser bem aqui no finalzinho do vídeo. Então você pode ver que ele já vai vir dando zoom nesse vídeo, pra deixar um pouco mais dinâmico, um pouco mais animado. Não ficar só esse vídeo parado, tá vendo? Aqui esse vídeo já tem uma movimentação de câmera pro lado, mas mesmo assim, eu vou vir fazer a mesma coisa. Vou dar esse keyframe aqui, vou aumentar um pouco o zoom dele, vou deixar aqui no final. E pode ver que esse já vai vindo no zoom, esse aqui também vai vindo. Já nesse aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar ele com o zoom maior aqui no começo, pra quê? Pra dar aquela noção de que o cara tá sozinho. No começo vai focar ali nele, e quando for chegando no final, vai mostrar aquele quarto grande, vazio, e só ele ali, perdido com o celular. Então já vai ficar mais ou menos assim, ó. Dá um zoom, dá um zoom. Aqui afasta, tá vendo? Mesma coisa aqui, se eu quiser fazer. Ainda mais nessas imagens que não tem animação de câmera, que tá só parado ou tremendo um pouco. Eu acho interessante, até porque isso mostra pro YouTube também, né, pro algoritmo, que o seu vídeo tá bem editado. Que você tá usando imagens ali do Pexels, que todo mundo usa. Que você pode ver que vários vídeos tem a mesma imagem, usa as mesmas imagens parecidas, porque estão usando a imagem do banco gratuita. Porém, a sua tá diferente da deles, porque tem um movimento, tem algo diferente, mesma coisa nesse daqui. Pode ver que tem as margens ali, já vou aumentar um pouco aqui, vou dar o zoom nele também. E é assim que eu vou deixando o meu vídeo um pouco mais dinâmico. Esse daqui eu não vou fazer nada, só vou deixar ele no tamanho certo. Nesse daqui, eu vou ir aproximando pra mostrar que a gente tá chegando perto da porta que tá fechando ali, ó. E vai ficar assim. Essa da menina aqui, por exemplo, eu vou marcar tanto o Key da escala, quanto da rotação. Vou deixar no tamanho original aqui, vou mostrar aqui no início. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a escala dela e vou girar um pouco essa câmera, pra dar uma noção meio que de sono, né. Aquela noção meio sonolenta e tal, sonho. Como se ela tivesse ele caindo em alguma coisa. Esse tipo de feeling que você tem que ter, pra ir criando os seus efeitos, pra deixar... Ué, por que que tá acontecendo isso? A pessoa vai tá assistindo e vai ter uma sensação a cada coisa que você fizer. Pra esse aqui, por exemplo, é um timelapse. A ideia é que ele fosse amanhecendo, escurecendo o mais rápido possível. Só que como a gente usa um pedacinho só, não tá tão legal. Eu vou soltar aqui, aonde ele tá travado, né, pra puxar tudo pro lado. Vou vir em velocidade aqui em cima, e vou aumentar a velocidade dele. Colocar aqui vezes 5, vezes 5 ficou muito pra esse vídeo. Então a gente deixou aqui no vezes 2, que vai fazer com que esse vídeo passe mais rápido, tá vendo, a noite. Vou aumentar o tamanho dele aqui na escala também. Mas esse aqui eu não vou dar zoom não, ele vai ficar só ali parado mesmo passando. Esse aqui também vai ficar só parado na posição. E é assim, você vai trabalhando dessa forma, parece meio chato, meio trabalhoso. Mas se você quer fazer um vídeo bem feito, você tem que ir pensando em cada uma dessas imagens, o que que você quer fazer pra deixar legal. Esse aqui, por exemplo, eu quero só aumentar o tamanho dele e deixar o livro em um canto e o rosto dela aparecendo no outro. Porque se eu for colocar meu personagem aqui, enquanto eu tô falando ali no áudio, ele não vai tampar toda a imagem. Ele vai aparecer aqui no meio, porém vai mostrar um pedaço de um livro aqui e ela lendo aqui do outro canto. Esse aqui eu vou dar aquele zoom também. Arrasto aqui e esse aqui eu vou deixar do jeito que tá. Você também pode estar trabalhando as cores, tá? Do vídeo. Você pode clicar aqui, ah, eu quero mudar, deixar um tom mais quente. Você pode clicar aqui, vir em ajuste e trabalhar aqui a temperatura, ó. Deixar o vídeo um pouco mais puxado pro vermelho ou mais pro frio, né? Pro azul. Vou deixar esse vídeo aqui assim. Você pode fazer no outro também. E você pode ir trabalhando da forma que você achar melhor. Ah, quero deixar preto e branco. É só arrastar pra baixo. Quero deixar mais saturado. E você pode mexer no brilho, contraste, o que você achar melhor pra deixar o seu vídeo mais bem editado e diferente do que o pessoal tem simplesmente pego e colocado ali. E com isso a gente finaliza essa parte de tratamento. Agora vamos pra uma parte que eu acho bem legal, que é a parte onde você vai colocar as transições. E é interessante que você consiga colocar uma transição que condiz com o que a próxima imagem tá te passando. Por exemplo, se eu der um play aqui, olha só esses efeitos que a gente criou aproximando e afastando as imagens. Todos os dias, você se senta na frente do seu computador ou pega o seu celular e assiste vários vídeos no YouTube. É uma rotina viciante, um labirinto de canais que prometem revelar o segredo do sucesso. Você assiste vídeo após vídeo, observando qualquer informação na espécie. Então, aí você pode ver que a primeira imagem, ela tá se aproximando. A segunda também tá se aproximando. Então eu vou vir aqui em cima, em transição, e vamos trabalhar com transição de câmera. Você pode ver que alguns, tá escrito PRO aqui em cima, que é lógico, que é pra quem assina, né? Você pagando o PRO, você vai ter uns benefícios a mais, que vão ser algumas transições mais legais, tá vendo? Alguns efeitos bem interessantes que o programa vai liberar pra você. O que a gente mais usa mesmo aqui, que eu mais uso no meu canal, seria o de aproximar, o de afastar, o de girar, que eu acho muito legal também. Esse de agitar aqui é muito interessante. E os de erro, né? Que são esses de falha aqui, que você consegue fazer aquelas interferências. Vamos voltar aqui pro de câmera. E como eu falei, pra fazer sentido, como uma imagem tá aproximando e a outra também, eu vou colocar o de aproximar. É só clicar aqui embaixo, nesse sinalzinho de mais. Pra você, talvez, vai tá aparecendo uma setinha pra baixo. É só você clicar nela e vai aparecer o sinalzinho de mais depois. Vou dar um play aqui pra você ver. Na frente do seu computador, ou pega o seu celular e assiste vários vídeos. E já aproximou muito rápido. Eu queria que esse efeito fosse um pouco mais lento. Então eu vou clicar aqui, ó. Nessa camada do efeito, que é essa que coloca no meio de uma imagem pra outra. E você pode vir aqui no canto e mudar o tamanho do efeito. Tá vendo? Eu quero que esse efeito dure um segundo. Então olha como que já vai ficar legal, ó. Todos os dias, você se senta na frente do seu computador, ou pega o seu celular e assiste... Posso até diminuir um pouquinho mais aqui. Vamos deixar aqui uns 6. Na frente do seu computador, ou pega o seu celular e assiste... E é isso, ó. Você pode ver que ele termina a animação puxando pra frente, né? Ou aproximar, e o outro vídeo já continua aproximando. Só que esse outro vídeo afasta. Então, eu vou usar o de afastar. Vou deixar aqui também com uns... Vou deixar com uns 7, mais ou menos. Vou deixar os dois com 7, que vai ficar interessante. E agora, ó, vai ver que vai estar... Sendo na frente do seu computador, ou pega o seu celular e assiste vários vídeos no YouTube. É uma rotina vicina. Aproximando e afastando. E assim vai. A gente vai colocar em todos os nossos vídeos do jeito que a gente achar interessante. Esse daqui, eu vou voltar com o de aproximar. Não vou deixar de afastar mesmo, que esse nosso aqui tá afastando. Continua afastando e aparece esse, que já vai vir pro de aproximar agora. E assim você vai inserindo um por um. E é assim, você vai pegando essa ideia de o que vai ficar interessante com cada movimento que você tá colocando no próximo vídeo. Esse daqui vai de aproximar. Esse daqui, por exemplo, ele aproxima rodando. E ele tá rodando pra cima ali. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse daqui que tá rodando pra mesma direção. E eu vou aumentar aqui também o tamanho, pra ficar um efeito legal, ó. Os que eu mais uso são esses. Mas você pode usar o que você achar que vai ficar mais legal no seu vídeo. E é assim, você vai colocando. Vou colocar aqui bem rapidinho. Só pra você ver como vai ficar interessante. Esse daqui eu vou colocar o de erro. Que é esse daqui. Vou aumentar aqui um pouco também. Deixa eu dar um play pra você ver. Será o medo de ser julgado ou rejeitado? Ou talvez a comodidade de se contentar em ser apenas um efeito? Pra sair do erro, eu não gosto de usar de aproximar. Eu uso do erro também. Ele entrou com o erro e sai com o erro. Buscando conhecimento sem nunca aplicá-lo. Enquanto observo os outros alcançarem o sucesso que tanto deseja. Aqui eu vou aproximar de novo. E nesse último aqui, eu quero que faça uma mesclagem. Vai juntar um vídeo com o outro. Que ele tá com a mão na cabeça ali e já vai se fundir com o do relógio. Então, eu vou colocar esse sobreposição aqui. E eu vou colocar esse combinar. E eu vou deixar o máximo que eu posso aqui. Que aí ele vai fazer esse efeito. Se conseguirá escapar desse ciclo vicioso. O relógio continua a avançar implacavelmente. E fica bem interessante. E é aquilo. Você pode ver que eu coloquei os efeitos. Porém, eles não tem nenhum som. Não tem nenhum efeito de som que faça sentido pra eles. Então, eu vou vir aqui no início de cada efeito. E vou vir aqui em áudio. Aqui em efeitos sonoros. Você pode clicar aqui e colocar em transições. E você tem esses efeitos. O Ush. Que dá esse efeito de transição. E você pode aplicar ele. Você vem aqui. Coloca no próximo. Aplica ele de novo. Aí, esse aqui é diferente. Você pode aplicar esse de baixo aqui. E você vai dando esse dinamismo pro seu vídeo. Eu vou deixar aqui também um site com vários efeitos gratuitos. Onde você vai poder digitar ali o que você tá procurando. É interessante você digitar em inglês. E você vai achar um áudio que faça aquele som. Aquele barulho que você precisa. Interferência. Ruído. Movimento. Pessoa gritando. Rindo. Mas aqui também tem vários, tá? Aqui você consegue achar vários efeitos interessantes aqui também. Mas beleza. Olha como que tá ficando agora. Eu vou dar um play aqui. Todos os dias, você se senta na frente do seu computador. Ou pega o seu celular e assiste vários vídeos no YouTube. É uma rotina viciante, um labirinto de canais que prometem revelar o segredo do sucesso. Você assiste vídeo após vídeo, observando qualquer informação na esperança de dar vida ao seu próprio canal. No final do dia, a sua... E é isso. Você vai colocando efeito por efeito. E você tem que colocar o que você acha que vai combinar melhor com o seu vídeo, tá? Não é pra fazer exatamente todas as coisas que eu tô fazendo aqui exatamente igual. Você vai criar o seu vídeo com seus efeitos, com as suas trilhas e com seus efeitos sonoros. Vamos inserir em todos aqui, só pra já ter também. Aqui no final do vídeo eu vou dar um play pra gente ver como ficou o resultado final. Então, a nossa parte de transição e efeito sonoro da transição já tá pronta. Até aqui. Acredito que você conseguiu acompanhar direitinho aí. Então, vamos pra próxima etapa. Pra próxima etapa agora, a gente vai trabalhar com os efeitos de vídeos, que vão complementar esses vídeos que a gente tem aqui. São os efeitos que deixam um pouco mais cinematográfico ali, parecido com o canal do Abraham. Esses canais de webdoc também, de opinião, que o pessoal usa bastante efeito ali pra deixar mais dinâmico. Pra isso, eu vou vir aqui em importar e eu criei alguns efeitos e baixei alguns aqui do YouTube pra deixar aqui pra que você possa usar também. Eu vou deixar o link na descrição. Por exemplo, eu criei aqui um efeito de partículas que eu vou arrastar aqui pra cima e você vai ver que ficam umas bolinhas andando, tá vendo? Só que, poxa, deixou o nosso vídeo todo preto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na mistura e vou mudar pra tela. Quando você aperta em tela, o que ele faz? Ele apaga tudo que é preto e deixa o que for mais branco, mais claro ali. Então, vai deixar só essas partículas aparecendo. Mas eu não quero que essa partícula apareça em cima de tudo do vídeo. Então, eu vou clicar nela aqui de novo. Vou vir aqui em máscara e vou clicar nesse círculo. Ele vai criar uma máscara aqui, ó, que eu posso aumentar o tamanho. Aí você pode ver que ele tá usando só dentro desse círculo. Só que eu queria que fosse ao contrário. Ele tem que ficar só do lado de fora. Então, é só apertar aqui em cima, ó, reverso. Agora ele tá só do lado de fora. O centro do vídeo não tem. Aqui em Pena, você vai suavizar, ó. Então, ele não vai simplesmente cortar quando chegar aqui. Ele vai apagando pra não chegar no meio. Eu vou até aumentar um pouco mais pra ficar só no cantinho mesmo. Vou dar um play. Ação na esperança de dar vida ao seu próprio canal. No final do dia, a sua mente está cheia de ideias promissoras. Aí você vê que já tem essas bolinhas se movimentando. Que já deixa uma edição diferente de qualquer uma outra pessoa. Além dessas bolinhas, eu vou até duplicar elas aqui pro final. Se você apertar nela, dar um CTRL C, deixar a agulha aqui e dar um CTRL V, vai ter mais delas aqui pra frente, ó. Vai continuar. E aqui eu vou cortar porque aqui acaba. Uma coisa que eu não gostei muito nesse programa é que ele não respeita muito a hierarquia aqui de camada. Por exemplo, essa aqui é a camada principal do vídeo. Se você quiser criar um efeito de transição nessa camada de cima, você não consegue. Você vai aplicar e vai vir pra camada de baixo. Esses efeitos de transição só vai criar na primeira camada aqui. Eu não consegui achar uma forma de fazer aqui em cima, a não ser manual mesmo. Caso eu queira que, por exemplo, aqui, nessa parte do relógio, ele vai sumindo. Eu vou clicar aqui, vou vir no básico, vou criar um keyframe aqui. E quando chegar aqui, ele vai zerar. Então ele vai começar forte e vai apagando, ó. E acabou. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer esse tipo de processo pra poder complementar. Igual aqui, ó. Aqui você pode ver que ele tá com bastante partículas e zerou pra começar as partículas de novo. Isso não fica legal. Então, talvez, você vai ter que colocar ele por cima pra continuar, tá vendo? Porque assim não vai dar esse efeito de que simplesmente acabou e começou do nada. Uma outra coisa que eu percebi, por exemplo, se eu pegar aqui um personagem, vou colocar o personagem aqui, ó. Tenho meus personagenzinhos aqui, vou abrir um, vou colocar ele aqui. E ele tá nessa parte aqui por cima das partículas, tá certinho. Mas se eu colocar uma outra partícula aqui por cima, vai ficar por cima dele, o que faz sentido. Porém, se eu jogar ele pra cima, ele ainda não aparece, ó. Esse programa, ele só respeita o arquivo que entrou primeiro no programa. Então, se eu colocasse um outro aqui, ele ia ficar por cima, tá vendo? Independente se ele estiver embaixo, o que não faz sentido pra mim. Mas dá pra editar e fica bem legal também. É só você entender esse sistema do programa em si. Então, vamos lá. Vou deletar aqui. E até então, eu coloquei aqui essas partículas. Vamos importar de novo. E aqui tem os efeitos que eu baixei aqui do YouTube. Aí tem vários efeitos legais. Por exemplo, vamos colocar aqui aquele efeito como se fosse uma interferência de televisão, né? Então, eu vou colocar aqui no começo. Você pode ver que tem essas interferências rolando. Eu vou aumentar o tamanho pra pegar a tela toda. Vou apertar em tela. E ao mesmo tempo que tem a partícula ali, ó. Tem esses efeitos aparecendo de grande ali no meio da tela. Quando eu chegar nessa parte aqui, por exemplo, eu queria colocar um outro efeito. Eu vou colocar um efeito de... Vamos colocar um spark. Vamos colocar esse aqui. Colocar esse efeito aqui. Mesmo esquema. Vou vir aqui. Vou vir em tela. Mas você pode ver que ainda deixou um pouco esbranquiçado, né? Porque ele não é totalmente preto. Ele é meio cinza. Mas você pode vir na camada de ajuste. Vim em curvas. E aqui em curvas. Você cria um ponto aqui no meio. Cria um aqui embaixo e puxa. Assim você vai deixar bem escuro. E você pode criar aqui e levantar pra deixar as partículas aparecendo um pouco melhor. As partículas do fogo. Então, se você der um play... Vídeos no YouTube. É uma rotina viciante. Um labirinto de canais que prometem revelar o segredo do sucesso. Você assiste... Eu acho que fica até mais legal se fosse nessa parte de você assistir vídeo após vídeo. Ele entra nessa parte aqui. O segredo do sucesso. Você assiste vídeo após vídeo. Observando qualquer informação na esperança de dar vida ao seu próprio canal. Mas, assim, sendo bem sincero. Não é um efeito que combina exatamente com esse trecho do vídeo. Eu tô colocando pra poder te mostrar. E você vai colocar de acordo com o que você acha que faz sentido com o que você está falando. Então é isso. Vamos colocar um outro efeito aqui só pra você ter uma ideia. Vamos colocar um efeito de burn aqui. Que é tipo aqueles filmes, né? Aí você pode ver que ele passa tipo esse filme queimando ali. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, coloca a tela e ele vai deixar só a parte clara aparecendo. Mas aí ele corta do nada. Eu não queria que cortasse do nada. Então eu vou fazer aquele esquema. Eu vou vir aqui. Opacidade. E aqui no final ele vai desaparecendo. Então ele vai desaparecer gradualmente. No final do dia, a sua mente está cheia de ideias promissoras. Visões de vídeos que poderiam atrair uma comunidade de seguidores leais. Essas partículas que eu deixei de fundo, no meu canal, geralmente, eu uso as minhas letras, né? Que eu coloquei de Matrix. E faz esse efeito de caindo ali. Eu faço aquele corte também aqui no meio pra cair só nas laterais. Que é como se fosse uma identidade minha mesmo. Eu gosto de usar ela pra mostrar que aquele vídeo é meu. Mas esse vídeo aqui que eu tô editando com vocês, eu vou usar só na parte onde eu for colocar meu personagem. Mais ali pra frente. Então vamos lá. Continua aqui. Deixa sem efeito. Aqui, por exemplo. Você pode colocar... Vamos dizer que eu quero colocar um efeito de luz aqui. Pode vir aqui. Tem aqui uns... Tem esses efeitos aqui que também são interessantes. É só clicar em abrir. Arrasta pra cá. Ele passa esse brilho, né? Então a gente coloca aqui o tela de novo. A aula inexplicável impede que você dê o seu primeiro passo. Mesmo com todo o conhecimento adquirido. O tempo passa... E é interessante isso, às vezes. Colocar a parte onde fica bem branco, ó. Essa parte onde estoura mesmo aqui. Pra fazer uma passagem de tela. Às vezes você nem precisa usar esse efeito de transição que tá rolando aqui embaixo. Ele já vai fazer a troca ali, ó. O seu primeiro passo. Mesmo com todo o conhecimento adquirido. O tempo passa... E você acabou criando uma transição aqui em cima. Pode ver que no meu vídeo mesmo, eu usei isso aqui no início. Quando chega nessa parte aqui e vai trocar pro próximo, eu uso esse brilho. No vídeo lá, o original que eu criei. Esse aqui não tá ficando exatamente igual lá, porque eu tô trabalhando com você pra você ter uma ideia de como funciona. Não pra fazer exatamente igual aquele lá. E é isso. A gente vai inserindo. Nesse aqui, lá no meu vídeo, eu coloquei esse relógio. Eu até aumentei aqui um pouco a velocidade dele, porque aqui no áudio ele passa um pouco mais rápido. Então eu vou deixar aqui assim e vou fazer aquele mesmo esquema. Colocar o tela, que vai sumir tudo que é escuro. E vai juntar com a parte de baixo, falando que o tempo tá passando. Só que ficou ainda muito forte. Aí eu posso diminuir um pouco a opacidade. É só pra deixar a ideia de que tem um relógio ali. Vou dar um play aqui. E é só ter que terminar antes de pular pro próximo vídeo. A gente pode aumentar aqui, diminuir, pra saber onde que é o finalzinho aqui certinho. Pra poder fazer o corte dos dois lados. Nesse aqui, lá no meu vídeo também, quando eu falo da teia. Eu peguei um vídeo lá do Pexels, que eu achei interessante. Que eu usei foi esse daqui. Eu coloquei esse, coloquei tela também. Eu mudei a cor dele um pouco, né? Eu vim em ajuste. Eu coloquei de uma forma que ficasse um pouco mais puxado pro vermelho. Que tem mais a ver com o meu canal. E aqui eu já corto. Só que ela também tem que ir aparecendo até a parte onde fala sobre a teia. Que é mais ou menos aqui. E pra isso, eu vou vir aqui. Criar um keyframe aqui. Que é onde eu quero que ele apareça. E aqui no começo eu coloco zerado. Então ele vai aparecendo aos poucos. E aqui a gente muda de tela. Nessa tela aqui, eu vou colocar o meu personagem. Então, pra isso, eu vou colocar aqui. As minhas letras caindo. E ele vai ficar até aqui, mais ou menos. Vou cortar essa parte. E agora eu entro com o meu personagem. Eu tô usando o personagem PNG. Porque eu tenho ali aquele meu personagem já animado. Se você quer aprender a animar o seu personagem. É só assistir nesse card que tá aparecendo aqui em cima. Que eu explico direitinho como criar. Como remover o fundo. E como animar o seu personagem. Pra você poder usar nos seus vídeos. Esse aqui, eu tô usando ele sem animação nenhuma. Pra poder mostrar que dá pra fazer uma animação aqui também. Sem você precisar fazer todo o processo lá com o After Effects. Então, por exemplo. Eu gosto de pegar o personagem. E fazer um pequeno zoom nele. Pra já dar um movimento. É só clicar aqui. Aquele mesmo esquema. Dar um chave ali no scale. Aumenta um pouco o tamanho dele. Bem sutil mesmo. Só pra ir aumentando um pouquinho. Pra não ficar muito parado. Só que ele ainda não tem aquele movimento bonitinho. Que eu fiz lá no After Effects. Aqui a gente tem umas animações. E tem animação de entrada. Animação de saída. De combinação. E essas animações, ó. Tem uns efeitos. Tá vendo? Uns movimentos, ó. Eu vou usar esse aqui, por exemplo. Tá vendo? Esse que ele sai balançando. E já vai dar um diferencial aqui no meu personagem. Enquanto ele aparece. Mas eu vou aumentar bastante. Que eu quero que a animação pegue. Olha lá. Tá vendo? Aí você pode reparar que ele já vai se movimentar direitinho. Balançando ali. Pra não ficar muito estático. E é aquilo. Eu vou duplicar ele. Só que nessa parte aqui. Eu não vou usar os keyframes. Então eu posso vir aqui no keyframe. Clicar aqui pra apagar. Vou no último aqui. Clico aqui também. Apago ele. Deixo o personagem bem maior. Ele foi dando um zoom aqui. Aqui ele já tá maior. E muda essa animação de entrada. Vamos colocar uma outra animação. É interessante que coloque a animação que faça sentido. Não tem por que você colocar um personagem. Sei lá. Entrar rodando. Todo torto. Vai do gosto da pessoa também. Mas é interessante você fazer algo que fique legal. Pra quem está assistindo. Tá vendo esse daqui? Isso aqui é bem legal também. Ele já vai aparecer balançando. E vou duplicar. E vou colocar ele nesse último aqui. Que é onde eu falei que eu quero o livro do lado. E a menina aparecer um do outro. Até o final dela aqui. E aqui eu vou colocar uma outra animação. Não sei se esse daqui vai ficar legal. Mas vamos ver. Não. Esse não é bacana. Mas você pode dar uma olhada aqui também. Você pode ver um outro movimento aqui de combinação. Talvez. Tem uns que fica legal. Tem uns que não. Você vai ter que ir testando um por um aqui. Pra ver qual que vai encaixar com o movimento do seu personagem chegando. Aqui não. Fica cortado meu boneco. Não fica legal. Olha que legal esse. E é isso aí. A gente vai colocando. E vou importar minha vinheta. E você coloca a sua. E se você tiver. Se não tiver. Você pode usar. Alguma outra transição. Pra sair. E entrar pro assunto que você vai abordar. Então aqui a gente já tem já. Uma ideia de como funciona o meu processo de edição. E você pode vir aqui e brincar. Tem muitos efeitos aqui. Que eu deixei separado. Tem alguns que eu criei aqui. Que só quem tá assistindo meu vídeo. Que vai ter eles. Pra poder usar. Que de acordo com o que você está falando no vídeo. Vai fazer algum sentido você colocar. Então todos os efeitos são válidos. Agora a gente finalizou essa etapa. E vamos agora pra parte de lettering. Que é uma parte que muita gente me pergunta. Como eu faço aqui também no canal. Agora pra finalizar. Eu vou ensinar aqui a parte do lettering. A gente vai começar inserindo um texto. A gente vem aqui em cima em texto. E pode inserir o texto padrão mesmo. Aqui tem modelos. Tem. Você pode dar uma olhada e ver o que você acha interessante. A forma que eu faço é essa. Eu vou inserir esse texto. E ele já tá aqui. Eu gosto de usar uma fonte mais grossa. Pode ser essa daqui mesmo. E eu começo falando todos os dias. O que ele fala? Todos os dias. Aí aqui eu já mudo. Eu dou um ctrl c e um ctrl v. Mas antes de sair duplicando. Que eu dei o ctrl c e ctrl v. Eu vou deletar esse daqui. E a gente vai trabalhar. O que a gente quer nesse aqui primeiro. Coloquei aqui. Mas pode ver que como o fundo tem outras coisas brancas. Acaba atrapalhando. Então você pode vir aqui e colocar um traçado. Tá vendo? Que vai ficar uma borda preta. Ou você pode mudar a cor da borda aqui também. Colocar a cor que você quiser. Eu vou deixar a borda preta. Diminuir aqui só pra ter o traçado ali. Não precisa tá muito grosso. Ou se não quiser o traçado. Você pode colocar simplesmente uma sombra. Tá vendo? Tem uma sombra por baixo da letra. Você pode diminuir a opacidade pra deixar bem fraquinha também. Pra não ficar aquela sombra pretona. Aquele negócio bem amador, sabe? Então eu deixo aqui um pouquinho fraquinha. E tá aqui. Se você reparar. No começo do meu vídeo tem um barulho falando. Então já que tem esse barulho. Eu tenho que colocar um efeito disso aqui chegando. Eu posso vir aqui, clicar em animações. E vai abrir aqui uma lista de animação também pra texto. E eu tenho que procurar um que faça como se ele estivesse chegando. Aqui ó. É esse aqui. Tá vendo? Diminuir zoom e aumentar zoom. São os dois que eu mais uso. Eu vou diminuir aqui pra vir bem rápido. Que o começo eu faço rápido. Ele chegando. E fica assim ó. Antes de começar a falar você. Terminou de falar dias. Eu já corto aqui. E vou dar um ctrl c, ctrl v. Já coloco aqui na frente. Vou mudar. Você pode ir fazendo igual eu. Dá muito mais trabalhos. Eu coloco você, se, senta. Então você vai ter que vir escutando partezinha por partezinha. Aqui eu vou mudar também a animação. Daqui eu vou deixar aproximando. Mas vai ser bem rápido. Um segundo. Você se senta. É um trabalho que exige paciência. Você tem que ir escutando e colocando. Se ficou errado você puxa um pouquinho pro lado. Não é um processo automático. Igual algumas pessoas pensam. Tem até programa que faz pra você legenda automática. Mas não vai ficar dinâmico. Não vai ficar com a animação que você quer. Não vai ficar com o efeito que você quer. Mas é isso aqui. Então é mais ou menos assim que eu vou fazendo. Pra deixar bem dinâmico. Mas por isso que eu faço às vezes só na introdução. Ou na parte que eu quero chamar atenção. Porque que eu tô falando ali. Eu vou colocar também. Imagina fazer isso num vídeo de 10 minutos ou vídeo inteiro. Não tem necessidade. Você vai fazer só onde você acha que precisa. Eu vou fazer só essa parte aqui. Eu vou agilizar. E você vai ver como que vai ficar a introdução com esse texto. Se você quiser. Você também pode mudar aqui a cor do texto. Pode fazer o que você quiser aqui. Coloca azul, vermelho. A forma que você achar melhor. E com isso eu finalizei aqui a parte de texto. E agora a gente vai precisar exportar esse vídeo. Pra isso você vai clicar aqui em cima. Exportar. Ele vai te pedir pra você colocar uma pasta. Onde você quer salvar ele. Eu vou salvar aqui mesmo nessa pasta. Coloca o nome pro vídeo. Vou colocar aqui intro. Já tá na resolução certa. Que é o 1080p. Já tá no padrão que você precisa exportar pro YouTube. E agora é só você apertar em exportar. Ele vai carregar essa barrinha de porcentagem embaixo. Quando finalizar, o seu vídeo tá pronto. E a gente vai ver o resultado final. De como ficou essa introdução nossa. Ele te dá a opção de já mandar direto pro TikTok ou pro YouTube. Mas é só você cancelar. E esse daqui é o nosso resultado final. Todos os dias, você se senta na frente do seu computador. Ou pega o seu celular e assiste vários vídeos no YouTube. É uma rotina viciante. Um labirinto de canais que prometem revelar o segredo do sucesso. Você assiste vídeo após vídeo. Observando qualquer informação na esperança de dar vida ao seu próprio canal. No final do dia, a sua mente está cheia de ideias promissoras. Visões de vídeos que poderiam atrair uma comunidade de seguidores leais. Mas quando o dia amanhece, você se vê de volta a estaca zero. Preso nesse ciclo sem fim. A aula inexplicável impede que você dê o seu primeiro passo. Mesmo com todo o conhecimento adquirido. O tempo passa, mesmo que se transforme em anos. Mas você continua parado aí, no mesmo lugar. Uma força invisível parece te prender. Criando uma terra virtual, da qual é difícil de escapar. A angústia e a frustração crescem. E você se questiona por quê. Mesmo aprendendo tanto, você ainda continua sendo apenas um espectador. E nunca se torna o protagonista da sua própria história. Mas o que te segura? Será o medo de ser julgado ou rejeitado? Ou talvez a comodidade de se contentar em ser apenas um espectador. Sempre buscando conhecimento, sem nunca aplicá-lo. Enquanto observa os outros alcançarem o sucesso que tanto deseja. Você se pergunta se conseguirá escapar desse ciclo vicioso. O relógio continua a avançar implacavelmente. E a escolha é só sua. Seja bem-vindo ao canal Dark Makers. E esse é o nosso resultado final. E você não precisa ficar se preocupando em salvar toda hora. Porque o programa já faz isso pra você. Ele vai salvando automaticamente aqui pra você toda hora. E se você fechar e abrir depois de novo, já vai estar ali o seu projeto pra você poder continuar. Então cai pra dentro aí. Grave os seus áudios. Separe as suas imagens. Não vou disponibilizar nenhuma das imagens nem áudios que eu usei aqui nesse vídeo. Você vai ter que criar o seu pra você começar a fazer o seu canal. O seu vídeo sair do zero pra começar a postar aí no YouTube. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, já ativa o sininho. E se gostou desse vídeo, deixa um like que eu vou saber que você gostou. Pra poder criar mais conteúdo. Pra te ajudar a crescer aqui no YouTube. E criar um conteúdo de qualidade pro seu público. E eu tô deixando um link aqui também no comentário fixado desse microfone que eu uso. Que dá pra ter um resultado muito bom pra você poder estar gravando aí os seus vídeos. Se você tá querendo começar sem gastar muito dinheiro. Porque esse microfone ele é bem barato e tem uma qualidade muito boa. Então dá uma conferida aí no link da descrição. Se você for comprar, considere comprar pelo meu link que vai ajudar o canal. Assim como eu tô te ajudando aqui também com vários tutoriais e dicas. E te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal Dark Makers e se torne um maker. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho